O Luan Santana, e essa agora é boa, hein? Luan Santana diz que não faz apologia de bebida alcoólica e acaba alfinetando sertanejos que vivem mostrando garrafas de bebida em clipes e lives. Então, ó, o Luan vai completar agora 15 anos de carreira e ele deu uma entrevista dizendo, falando aí sobre o futuro da carreira e ele acabou cutucando colegas sertanejos, dizendo que mesmo amadurecendo ele não pretende se render às tendências da música sertaneja que falam de mulher e bebedeira. Olha o que ele falou, Luan, lá no UOL. Não faço apologia à bebida alcoólica e não brinco com a figura feminina de forma pejorativa. Eu brinco com alegria, diversão e comprometimento. Ele diz que fala de sentimentos, de amores, de olhares, tudo com respeito. Então, ele falou que ele não fica fazendo apologia à bebida alcoólica nem fazendo a mulher aí brincar com a mulher de forma pejorativa. Quer dizer, nas músicas do Luan não tem essa história como tem esses caras. Ah, vamos beber, cair até, não sei, o bebê cair. Não tem. Tem mais romantismo. É isso que ele quis dizer. E aí agora a gente vê, né, nas lives dos sertanejos, eles bebem, aquela coisa toda do Luan. Não, ele vê, ele é diferente. Os caras tomam cachaça, tomam uísque, tomam cerveja, tomam tequila, tomam tudo, conhaque, tomam tudo. Impressionante. Agora, você falou que o Luan Santana está completando 15 anos de carreira apenas. 15 anos de carreira, é. Parece até que tem mais, né? E aí ele falou também que ele vai testar, fazer um teste, vai testar o casamento. É teste de casamento. Como é que é um teste de casamento? Um teste drive? Ele vai experimentar? É um teste drive, é um teste drive. Ele vai morar um ano com a nova namorada e se tudo der certo ali, aí ele casa. E se não der? Se não der, ele faz que nem com a outra Jade que ele enrolou 12 anos. 12? Ela não consegue passar uma sem ter um veneno. Vamos lá. Um beijo pro Luan, eu gosto do Luan. Olha, peraí, ele ficou 12 anos com aquela moça? Com a Jade. Com 15 anos de carreira, então logo no comecinho da carreira ele enrolou. É, ela. É. É.